O Evangelho segundo o Espiritismo Vamos lá? Vamos para a nossa prece? Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos para facilitar a nossa concentração. Vamos orar? O Evangelho segundo o Espiritismo No próprio lar E o lar é o lugar, Senhor, que Tu mais ama Porque é o Senhor dentro do lar Escolheste a casa de Pedro Para ali receber os necessitados Usava como palco o lago do Tiberias E o Teu púlpito era a canoa de pescador Os assentos A areia O ar-condicionado O vento natural do lago E assim nos sentimos, Senhor Mais uma vez Te buscando No lago do Tiberias Para ouvirmos as Tuas lições Mais de dois mil anos E hoje podemos Ouvir as Tuas lições Inserindo Novas informações Novas revelações Que nós possamos Que nós possamos, amor amado Uma vez mais Nos aquietarmos Recebermos as vibrações do mais alto Que possamos ouvir E meditar em tudo o que estamos ouvindo Para que a nossa conduta Na nossa vida No cotidiano Para que a nossa fala Para que o nosso olhar Para que o nosso pensamento Todos esses talentos Que o Senhor nos dá Que nós possamos saber Nos utilizar para o bem Para uma atitude Verdadeiramente cristã Nós Te rogamos, Senhor A Tua presença A presença A presença dos nossos Amigos espirituais Os Teus mensageiros Para que possam Se fazer presente Em cada lado Que possam nos inspirar Que possam nos inspirar A resignação A resignação necessária A fé E a esperança Muito obrigado, Jesus E Te pedimos a permissão Para iniciarmos mais um evangelho Que assim seja É que é bom orar É que é bom orar, né gente? Então vamos para o nosso evangelho segundo o espiritismo Eu estou com a tradução Eu estou com a tradução de Evandro Noleto É uma tradução mais simples Pela editora da FEB Federação Espírita Brasileira Tá bom? Hoje nós vamos iniciar Necessidade da Encarnação É o item 25 Nós já estamos no capítulo 4 Intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus Se não nascer de novo E aqui nós já começamos Esse item Com uma pergunta E a resposta quem dá É São Luís E depois o professor Denizar Ele coloca uma nota Que é a nota 26 Mas a ideia é muito boa A encarnação É uma punição E somente os espíritos culpados Estão sujeitos a sofrê-la Quando ele fez essa pergunta É porque estava surgindo novas ideias Em alguns grupos Intitulados também espíritas Acreditando que a encarnação Só era necessário Para aqueles espíritos Que faliram na vida espiritual E por terem falido na vida espiritual Como punição Tiveram que começar A encarnar em corpos materiais Essa tese Graças a Deus Desapareceu Porque era praticamente Uma repetição Dos anjos decaídos Então Hoje nem se fala Nessa ideia Então a gente vê Essa pergunta aqui de Kardec A gente não consegue Dizer Mas por que ele fez essa pergunta? Mas a pergunta Era autêntica Necessária realmente Então ele pergunta A encarnação é uma punição? Então ou seja Se eu encarnei Encarnei porque eu falhei Em algum lugar Para ser uma punição E somente os espíritos culpados Estão sujeitos a sofrê-la? E aí vem a resposta espetacular Mas antes a gente vai fazer Uma rápida introdução Para poder ilustrar Porque nós temos aqui irmãos Que estão começando no espiritismo E temos irmãos Que já tem um bom tempo Mas a gente tem que respeitar Aqueles que estão chegando Então nós vamos fazer Uma introdução Para a gente Quando a hora que a tia For ler a resposta Nós já vamos ter Uma base de compreensão Dentro da gente A gente vai ter Uma base formada Para a gente ir Entendendo a resposta Do Senhor São Luís Todos nós somos espíritos Que fomos criados Todos somos criados Da mesma forma Mas não somos criados Ao mesmo tempo Porque Deus sempre está criando Por exemplo, nesse momento Eu já sou um espírito Carregado, dotado de razão Dotado de paixões Desenvolvido de inteligência Mas nesse exato momento Deus está criando o espírito Que está começando O seu processo de evolução Eu não vou nem entrar aqui No mérito De princípio inteligente Eu já vou entrar no mérito Do espírito formado Então quando nós estudamos Lá no passado Na nossa escola Que nós fomos estudar Aquele período da pré-história Nós vamos estudar Os homens de Neandertal Existem exposições Maravilhosas Colocando A forma física Dos nossos ancestrais Nós vamos estudar Eles descobrindo fogo Eles começando A construir as armas Para pescar Para matar animais Para se defender A necessidade deles Buscarem a caverna Para se proteger Das tempestades Do próprio sol Depois a necessidade Porque o corpo deles Também foi passando Por um processo De mudança Então o corpo Tinha muito pelo E à medida que os séculos Foram passando Esses pelos foram diminuindo E eles sentindo Já e tendo a inspiração De fazer da pele Dos animais Uma roupa Para se cobrir Protegendo assim O seu corpo Então esses são espíritos Que nós vamos chamar De espíritos Que estão começando O seu processo De evolução Então se nós Visualizarmos aqui Uma reta Essa reta Ela tem um começo Um ponto de partida Sabe quando você vai fazer Uma corrida Que tem aquele O ponto de partida Então nessa reta Nós temos o ponto de partida E o ponto a chegarmos Ele é infinito E é traçado Toda essa reta No nosso processo De evolução Então se eu viver Apenas uma existência Curta E vamos dizer Que eu tenha vivido 80 anos Em 80 anos Eu consigo me tornar Um espírito puro Em uma única existência Mas vamos dizer Que eu tenha Nascido E vivi apenas Duas horas Eu terei alcançado O conhecimento De tudo Se eu não vivi E como é que eu posso Com duas horas Apenas de nascer Ter desencarnado E já merecer O reino de Deus Sem ter vivido Nenhuma dificuldade Na vida A gente observa Que essa lei Seria injusta Então essa reta Ela é feita De Encarna Desencarna Encarna Desencarna Encarna Desencarna E nesse Ir e vir Todos nós Vamos galgando Um pouquinho mais Um pouquinho mais Um pouquinho mais Alguns conseguem dar Um passo Bem largo Outros Às vezes Não dá passo Nenhum Vai E volta Do mesmo ponto Outros Saem da reta Saem da reta Por conta Da desobediência A Deus Por conta Do ódio Ele sai da reta E vai espiar O mal que fez Até ele voltar Para a reta De novo E retomar A sua Evolução Então é necessário Esse ir E vir Para todos Tia E como É o tempo Quantos séculos Quantos milênios Nós precisaríamos Ou precisamos Para chegarmos A um grau De evolução Vamos pegar O exemplo Maior Que nós temos Jesus Cristo Quando o planeta Terra Ainda Não Estava Formada Houve uma reunião No nosso sistema E Jesus Presidia Essa reunião Isso está no livro A caminho da luz Que eles estavam Decidindo A formação Do planeta Terra E Jesus Já era Um Cristo Segundo aí Os cientistas Segundo eles A terra Tem mais de 4,5 Bilhões De anos Jesus Já era Um Cristo Então Se ele já era Um Cristo E eu ainda Estava Como um espírito Primitivo Ele é meu irmão Mais velho Ou seja Jesus foi criado Primeiro Que nós Bem antes Diz Emmanuel No livro Consolador Que o que Ele sabe O que se conversa É que Jesus É daqueles espíritos Que seguiu A reta Sem sair Da reta Jesus É daqueles Espíritos Que não Desobedeceram A lei E seguiu Seu caminho Reto Qual o mérito De seguir o caminho Reto Você chega Mais rápido Na condição De um Cristo E você Sofre menos Uma coisa É passar por Provas É da lei Expiações É resultado Das nossas Escolhas Tia Jesus É exceção Só Jesus Seguiu A reta Não Jesus É a regra A exceção É os espíritos Rebeldes Que somos nós Tia Por que Que a senhora Falando isso Baseado em que Baseado na fala De Jesus Que ele diz assim Eram Cem Ovelhas Noventa e nove Ficaram No aprisco Só uma ovelha Se desgarrou O pastor Deixou as noventa e nove Que estavam seguras E foi atrás De uma ovelha Que se desgarrou Será que Jesus Está falando De cem pessoas Noventa e nove Ficaram E só uma ovelha Fugiu Só uma pessoa Foi Ou será que Jesus Está falando De uma porcentagem Será que Jesus Está dizendo assim Olha Perante a criação Né Esse símbolo Do pastor Que conduz O rebanho Noventa e nove Porcento Lembra Agora eu não estou Mais falando De criatura De planeta terra Eu estou falando De criaturas Do universo Então será que Por todo esse universo Que Deus Nunca para De criar Será que a regra É que todos Esses espíritos Venham a se rebelar Contra as leis Que regem o universo Uma vez que a lei Está gravada Dentro da consciência Deus Não quer Que sejamos Robôs Por isso Que ele nos Dá o Livre Arbítrio Tia Em que momento O livre Arbítrio Foi dado Do momento Que nós Desenvolvemos A razão A inteligência Aquele homem Lá Da caverna Que ele ali Era um animal 100% Quem conduzia ele Era o instinto Não era o livre Arbítrio A medida que ele Foi desenvolvendo A medida que ele Foi desenvolvendo A razão A inteligência Aí o papai Deu o livre Arbítrio E ele passou A ser responsável Pelas suas escolhas Lembrando que a lei Está gravada Na consciência A lei de Deus Sempre me diz O rumo Que eu devo Tomar Mas eu Desobedeci Por isso A parábola De Adão E Eva Nós Os terrícolas Fazemos parte Daquele 1% Da criação Divina Que se rebela Que se rebela O que? Que decide Não fazer A vontade De Deus Que está gravado Dentro de mim E qual é a vontade De Deus? Que amemo-nos Uns aos outros Só isso Que amemo-nos Uns aos outros Então nós Somos aquele grupo Rebeldes Que nos rebelamos Contra a lei Porque a lei Está dizendo Faça isso E eu digo Eu não vou fazer Eu vou fazer aquilo Uma vez Que eu desenvolvi Minhas paixões Paixão Má E uma vez Que eu desobedeço Eu começo A sofrer As consequências Das minhas escolhas E eu retardo Bastante A minha evolução Então eu passo A sofrer As consequências Da minha atitude E eu retardo E eu retardo A minha evolução Então o que nós Poderíamos fazer Em um curto tempo Nós passamos a fazer Em um longo tempo E com muita dor Então desobedecer A lei que me direciona É um ato De extrema Tolice Então se nós Terrícolas Sofremos E ainda Sofremos Gente Aqui na terra Tem guerra Que é coisa Mais absurda Do que matar Nos uns aos outros Então a desgraça Que existe No nosso planeta É construção De Deus Ou é desobediência Da humanidade Então que possamos Ter muito respeito Quando usarmos O nome Deus Quando chamarmos O nosso papai E querer que ele Resolva tudo Ele nos deu O livre-arbítrio Somos nós Que temos Que aprender Então até hoje Nós continuamos Desobedecendo Uma lei Que está gravada Dentro de nós Allan Kardec Pergunta em um livro Dos espíritos Se a lei Está gravada Na consciência Por que que Deus Envia os profetas Enviou os profetas E os espíritos Respondem Para lembrar O que vocês Esqueceram Como a lei Está gravada Na minha consciência E eu estou Há milênios Há milênios Fazendo o que eu quero Eu esquecer Nós esquecemos Então O planeta Terra Ele é um planetinha Coloca ele Perto de Júpiter Um grão de areia Próximo De uma bola Basquete Bola Por que? Porque é só 1% E parte Desse 1% Também está aqui Nesse planetinha Então Nós Somos Daqueles Que fizemos A pior escolha Por isso O sofrimento Por isso As dores físicas Por isso As dores morais Então O que nos domina Vaidade Egoísmo E orgulho Quais são As nossas Quedas Poder Dinheiro E sexo Há milênios Repetindo os mesmos erros Eu gosto sempre De falar Quem já estudou A obra Há dois mil anos Se eu tivesse Na sala Eu ia dizer Levante a mão Quem já estudou Quem não estudou Eu digo Como pode Não ter estudado Há dois mil anos Há dois mil anos Está no nosso canal Se você pegar Há dois mil anos Que vai nos mostrar O império romano Tanto há dois mil anos Cinquenta anos depois Paulo Estevam São obras Que vai nos mostrar O império romano Mas quando a gente Pega a obra Há dois mil anos Que vai nos mostrar As particularidades Dos bastidores Da vida política Da vida social A gente vai ver Que não mudou Nada As festas As orgias O meio político As facilidades Políticas O abuso Não mudou nada Nada Então nós passamos Mais de dois mil anos E estamos No mesmo lugar No mesmo lugar No mesmo lugar Todos nós Temos o mesmo Ponto de partida Em épocas diferentes Porque agora Nesse momento Deus continua Criando espíritos Tá Então Jesus não foi criado No mesmo período Que eu Período bem anterior Por isso É que ele é meu irmão Mais velho Mas todos os espíritos Têm o mesmo ponto De partida Tá bom Pautado Nessa nossa Introdução Aí agora Nós vamos ler O texto Do senhor São Luís Que era O responsável Pelas reuniões Do professor Denisar Tá bom Lembrando São Luís IX Foi o rei Da França De 1226 Até sua morte Em 1270 Tá Ele é considerado Um santo Na igreja católica Tá bom Vamos lá Então A encarnação Então É uma punição E somente Os espíritos Culpados Estão sujeitos A sofrê-la Essa é a pergunta Vamos ver a resposta A passagem Dos espíritos Pela vida Corpórea É necessária Para que eles Possam Cumprir Por meio De uma ação Material Encarnando No corpo Físico Os desígnios Cuja execução Deus lhes Confia Ontem nós demos Uma palestra Jesus acalma A tempestade Então Jesus estava ali Na barca O corpo Estava dormindo Mas Jesus Estava resolvendo Alguma coisa No mundo espiritual E os amigos Meio que se desesperaram Achando que iriam Que o barco Ia afundar E ninguém ia escapar Nado não Porque as ondas Estavam bem altas E aí Eles decidiram Acordar Jesus E Jesus Acalma Ele manda Parar a tempestade E a tempestade Para E o mar Se acalma E aí Os discípulos Ficaram Meio que desesperados Meu Deus Que homem é esse Que Que manda Até na tempestade Quem é esse homem É um Cristo É um Cristo Que tem Todo conhecimento Todo conhecimento Da matéria Então lembra Nós temos uma Trindade Universal Deus Espírito E matéria Deus cria O espírito E Deus cria A matéria Elementar Primitiva Eu na condição De filho de Deus Na condição De co-criador Preciso ter Todo conhecimento Todo domínio Da matéria Como é que eu posso Conhecer E dominar Se eu não vivo Nela Então o meu processo De evolução É o contato Com a matéria Por isso que nós estamos Encarnados em um corpo físico Material É muita informação Gente é por isso que eu amo Essa doutrina Porque ela é tão racional Ela é lógica Ela nos faz pensar Ela nos faz crescer Ela nos faz olhar De cima da montanha E não do pé da montanha A gente Ou seja De cima da montanha Tu passa a ter uma visão Muito maior Então eu tenho Que dominar a matéria Eu tenho que ter Todo o conhecimento Da matéria Por isso a Trindade Universal Então eu posso Conhecer Deus Desvio dos Espíritos Nos falta sentido À medida que eu vou Evoluindo sim Agora a matéria Eu tenho que Na condição de filho de Deus De co-criador Eu tenho que manipulá-la Eu tenho que conhecer Toda a ação Da matéria E aí nesse processo Nós nos apaixonamos Pela forma E nos apaixonamos Pelos prazeres da forma Nós somos escravos Dos prazeres Nós somos escravos Do prazer sexual E a gente às vezes Perde uma encarnação Por causa disso Nós somos escravos Do prazer alimentar A gente está morrendo E continua comendo Aquilo que nós sabemos Que nos faz mal Nós somos escravos De produtos Químicos Farmacêuticos Tem um grupo enorme De pessoas Que só dormem Se tomar medicação Toda medicação Em excesso Vai te prejudicar Há muitos anos atrás Eu conversando Com meu pai Papai gostava De uma cervejinha E eu disse Pai Mas ele adorava Suco de laranja Então quando a gente saía Eu e ele Já ele belinho Já mais velho E ele pedia O suco de laranja E eu dizia Pai O sabor Do suco de laranja É muito melhor Do que o sabor amargo De uma cerveja Não é verdade? Ele disse É Eu disse Por que a cerveja? Ele disse Minha filha Quando a gente chega Com os amigos A gente não se sente A vontade De pedir um suco de laranja É pra ser aceito Né pai? É pra ser aceito Quantos de nós Não temos determinadas atitudes Só pra ser aceito Num grupo Equivocado? A nossa falta De personalidade A nossa falta De firmeza A nossa falta De De realmente De um ideal E por isso Que eu estou aqui Eu preciso ter esse contato Que é isso que ele fala aqui Olha Por meio De uma ação material Ação material Os designos Cuja execução Deus lhes confia A todos nós Porque nós estamos aqui Nós temos contato Com a matéria E aprendemos Sobre a matéria Então ainda há pouco Eu falei pra vocês De substâncias químicas Que prejudicam O nosso fígado E os nossos rins Você acha que o homem De Neandertal Sabe o que é fígado E rins? Então esse nosso processo De evolução Está nos fazendo entender E respeitar a matéria Eu estou falando De matéria Eu estou falando De toda matéria Não estou falando Só de corpo físico Eu estou falando De tudo O que é matéria Tudo É lhes necessária A bem deles Dos espíritos Porque A atividade Que são Olha a palavra Obrigados A exercer Lhes auxilia O desenvolvimento Da inteligência Então nós somos Obrigados A trabalhar Para poder nos sustentar E nesse processo A gente vai desenvolvendo Por que que a gente Faz uma faculdade? Por que que a gente Faz um curso superior? Por que que a gente Faz um doutorado? Por que que a gente Quer aprender? Mas a gente Quer ganhar mais O dinheiro Ele acaba sendo A mola Que impulsiona Esse desenvolvimento Intelectual Pouquíssimos de nós Queremos aprender Para servir Nós buscamos O certificado Que é para ter Uma segurança financeira Não é para servir Infelizmente Mas Olha como o papai é Mas em busca Dessa melhora Em busca Desse certo conforto Em busca Desse certo lazer A gente acaba Aprendendo Desenvolvendo Olha Deus Em tudo aí Continua O nosso São Luís Sendo soberanamente Justo Deus tem de distribuir Tudo Igualmente Por todos Os seus filhos Por isso que eu disse Ainda há pouco Todos nós Tivemos o mesmo Início Até ali Até ali na vida primitiva Na vida dos homens Da caverna Neodertal É só extinto Extinto é Deus segurando a mão E conduzindo o filho Quando nós nos tornamos dotados de razão Aí é nos dado o livre-arbítrio E a gente passa a responder Mas todos Tivemos o mesmo Princípio Em épocas Diferentes Por isso que Jesus Já é um Cristo E nós Na verdade Nós os terrícolas Já era para estar Muito melhor Então nós somos retardatários Nós somos repetentes É por isso que o nosso Senhor Jesus O Emmanuel sempre nos fala Urge 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 Porque nós já somos muito repetentes Nós já estamos repetindo a série aqui Há muitos e muitos e muitos e muitos tempos Muitos anos Muitos séculos Muito, muito, muito milênios Por teimosia Por rebeldia Teve uma irmã nossa Que colocou algo Não deu tempo de nós respondermos Mas ela disse Assim O fato de querer Acelerar o processo De querer Isso não nos deixa ansiosos A ansiedade É resultado De quem não faz Quem realiza Não é ansioso Realiza Então a ansiedade É aquele que Programa Mas não faz Quem realiza Confia 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 E não sofre de ansiedade Então Essas nossas atitudes Tem nos adoecido Muito Então realize Se esforço Faça o melhor E faça o melhor Hoje Não é pra fazer tudo É pra fazer o que deve Programa teu dia Coloca a meta do dia Realiza Gente 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 Às vezes A gente tem Uma caixa Guardada Que aí todo dia A gente olha pra ela E diz Eu tenho que arrumar Essa caixa Eu tenho que arrumar Essa caixa Eu tenho que arrumar Essa caixa Já se passaram Quatro anos Você tá dizendo isso Você vai ser ansioso Sim Porque todo dia Tu te tormenta Olhando pra caixa Mas não toma uma atitude Realiza Coloque a sua meta E realize Faça a sua agenda Diária Vou fazer isso Vou fazer isso Vou fazer isso E vou fazer isso Você vai ver Que dá tempo Pra fazer Tudo E a parte moral Não é diferente Não é diferente Então quantas vezes A gente não está Propelando 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 Pra um tempo Que nós não temos mais Sendo soberanamente Justo Deus tem De Distribuir Tudo Igualmente Por todos Os seus filhos Por isso Dá Deus Dá A todos O mesmo Ponto de partida A mesma Pitidão Ah Jesus Teve a pitidão Pro bem Eu não A mesma pitidão Porque a lei Gravada É igual Para Todos A mesma pitidão As mesmas As mesmas As mesmas Obrigações A cumprir E a mesma Liberdade De agir Gravou a lei Todos temos que aprender A amar Arma-nos Os uns aos outros E para todos Ele dá O livre Arbêtreo Qualquer privilégio Seria uma preferência Uma injustiça Então dizer que Deus Fez uns puros E outros não Seria injustiça E Deus é justo Qualquer privilégio Seria uma preferência Uma injustiça Mas a encarnação Para todos Os espíritos É apenas Um estado Transitório É por isso Que nós somos Tolos Burrinhos A gente acumula Tanto A gente desvia A gente rouba A gente briga Com Deus E o mundo Para querer ter Ilusão Vamos ter que Deixar tudo E além De deixar Tudo Nós nos Corrompemos Para ter Algo Que não teremos Então Estar na terra É transitório Não sei se você Já percebeu Mas a gente morre Por isso É que é transitório Nós estamos Aqui é uma escola Temporária E eu vim Para cá Com a missão Lembra Aprender A administrar A matéria Desenvolver A inteligência Desenvolver Desenvolver A moral Desenvolver O respeito Um pelos Outros Aprender A amar Amar Os uns Aos outros Depois Acabou Volta Depois Programa Volta De novo E essa Continuidade Vai ser sempre Resultado Do que eu fiz Ontem É uma tarefa Que Deus Lhes Impõe Porque Deus Não diz assim Meu filho Você quer ir? Não Você vai A encarnação É imposição divina Faz parte do processo Ele não fica Perguntando Se quer ou não quer Vem cá Você concorda Meu filho Com essa regra? Não Ele fez a lei E ela é uma imposição Ela não pergunta Vai Faz parte do processo É uma tarefa Que Deus Lhes impõe Quando iniciam A vida Como Primeira Experiência Do uso Que farão Do livre Arbítrio Primeira Experiência Olha só Que farão Do livre Arbítrio Porque em todos Os reinos Nós não Temos o livre Arbítrio O livre Arbítrio Só teremos Quando nós Chegarmos A condição De espírito E já Adotado De razão Os que Desempenham Com zelo Essa tarefa Essa reta Da evolução Com zelo Que não Desobedece Que se Submete A lei Do bom Senso E da Lógica Da razão Os que Desempenham Com zelo Essa tarefa Transpõem Rapidamente E menos Penosamente Os primeiros Degraus Da iniciação E gozam E gozam Mais cedo Do fruto De seus Labores De seus Trabalhos Porque Gente Esse contato Com a matéria Essa evolução Que nós estamos Aqui Experienciando Isso ainda É os primeiros Degraus Quando Quando nós Chegarmos Na escala De espírito Puro Aí é que Vai ficar Bom Esse nosso Trabalho Aqui Ainda é Alfabetização Nós estamos Aprendendo A ser Humanos Nós ainda Não chegamos Para aprendermos A sermos Anjos É para sermos Humanos Todas as lições Que Jesus Nos ensinou É lições Para termos Atitudes Humanas Jesus Não ensinou Lições Para anjos Ensinou Lições Para sermos Humanos Por isso Que nós Entendíamos Tudo E até Hoje Nós optamos Em não Termos Atitudes Humanas Mas termos Atitudes Primitivas Né Então Os que desempenham Com zelo Essa tarefa Transpõe rapidamente E menos Penosamente Os primeiros Degraus Da iniciação E gozam Mais cedo Do fruto De seus Trabalhos Os que Ao contrário Usam Mal Da liberdade Que Deus Que Deus Que Deus Concede O que Eles Fazem O que Nós Fizemos Retardam O seu Progresso Podendo Pela Obstinação Que demonstre Que nós Estamos Obstinado No mal Pela Obstinação Que demonstre Prolongar Olha aqui Indefinidamente A necessidade De reencarnar E é então Que a encarnação Se torna o que? Um Cartigo Porque uma coisa É o encarnar Para passar por provas Outra coisa É o encarnar Para passar por expiação E se a encarnação Vira um cartigo Pegando a etimologia A palavra Sinônimo de cartigo Pode ser também Correção Corretivo Expiação Recomeçar A repetir Então Uma coisa É eu precisar Passar por uma prova Para eu aprender Isso eu estou na reta Estou evoluindo A outra coisa É eu ter que vir Reparar o mal Que eu fiz A mim Ou a outra E aí Tem uma nota Do professor Que aí Eu leio Corrida Essa nota Sem comentário Porque nós Ticamos bastante O nosso peixe Hoje Mas essa nota Ele na condição De um pedagogo Tenta Deixar mais claro Ainda O que o senhor São Luís Colocou E essa mensagem De São Luís É de 1859 Tá gente Super atual Vamos ver a nota Vou ler corrido Tá Uma comparação vulgar Ou seja comum Fará que se compreenda Melhor essa diferença Então ele vai fazer Uma comparação O estudante Só chega Aos graus Superiores Da ciência Aqui já é Kardec Tá Da ciência Depois de haver Percorrido A série Das classes Que até lá O conduzirão Essas classes Seja qual for O trabalho Que exijam São um meio De o estudante Chegar ao objetivo E não uma punição Tá vendo Porque ele falou Lá Cartigo Aí já se onda O povo E Deus cartiga Mas essa palavra Punição É pra que? Para que o aluno O que? Que o estudante Aprenda O aluno Esforçado Ele abrevia O caminho E nele Encontra menos espinhos Acontece outra coisa Com aquele Cuja negligência E preguiça O obrigam A repetir Certas classes Hoje em dia Não se repete mais Não sei quem foi Que fez isso Em que momento A gente tinha A gente tinha Que estudar Porque a gente tinha Que passar de ano Hoje em dia Tu sabendo ou não Tem que passar Aí tá Nossa educação Desse jeito Então aqui Ele tá falando Da época Então na época Se repetia Então o professor Apresentava Se o aluno Não estudar Se na hora Ele não estuda Não faz O dever de casa No dia da prova Vai tirar zero Mas foi Dada a matéria Pra ele Então ele terá Que repetir De ano Ou seja Fica penoso Mas ele tem Que sofrer As consequências Das suas atitudes O aluno Esforçado Então ele abrevia O caminho E nele encontra Menos espinho Falando da nossa evolução Comparando com o aluno Acontece outra coisa Com aquele Cuja negligência E preguiça O obrigo A repetir Certas classes Não é o trabalho Da classe Que constitui Uma punição Mas a obrigação De recomeçar O mesmo trabalho Ou seja De recomeçar A mesma encarnação Olha só Dá-se o mesmo Com o homem na terra Para o espírito Do selvagem Que está apenas No início Da vida espiritual A encarnação É um meio De ele desenvolver A sua inteligência Contudo Para o homem Esclarecido Em que o senso moral Se acha Largamente desenvolvido E que é obrigado A percorrer De novo As etapas De uma vida Corpórea Cheia De angústias Quando já poderia Ter chegado Ao fim A encarnação É um cartilho Pela necessidade Que ele tem De prolongar Sua estada Nos mundos Inferiores E infelizes Aquele que Ao contrário Trabalha ativamente Pelo seu progresso Moral Pode não apenas Abreviar a duração Da encarnação Material Como também Transpor De uma só vez Os degraus Intermediários Que o separam Dos mundos Superiores Então Ao invés de eu estar Encarnando aqui na Terra Eu poderia Nessa encarnação Fazer um esforço Enorme Para me tornar Um ser humano Melhor E aí meus amigos Próxima encarnação Não vem mais para cá não Já iria Para um planeta melhor Menos grosseiro Então meus irmãos Por isso que a tia brinca Assim Se nós estamos aqui Todos nós Que estamos aqui Todos nós Os terrícolas Somos espíritos Da terceira ordem Dotar Carregado De paixões Paixões Massa Tá ok? Então Todos nós Temos encrencas Todos Todos nós Não idealize Ninguém Perfeito Só que tem uns Que são Bem Tortinho E outros Menos Tortinho Mas que tem Alguma Alguma coisa Ainda A se trabalhar Bem Uns mais Outros menos Quando vem um espírito Superior Um missionário Ele é Notícia mundial Para finalizar Os espíritos Não poderiam Encarnar Uma única vez Em determinado Globo E cumprir Suas diferentes Existências Em esferas Diferentes Poderia vir aqui Vem a experiência Melhorou Aprendeu O que tinha de aprender E vai para o planeta melhor Essa opinião Só seria admissível Se todos os homens Da terra Estivessem Exatamente No mesmo nível Intelectual E moral E não estamos As diferenças Que há entre eles Desde o selvagem Até o homem Civilizado Lembrando que isso aqui É de mil Século XIX Tá gente Se nós pegarmos Os nossos Como pegar os nossos Irmãozinhos Hoje Eles não são Selvagem Gente E a gente não pode Querer que eles Permaneçam Eles tem contato Com o celular Nós temos Irmãozinhos Deputado federal Estadual Nós temos Irmãozinhos Que são professores Então Obviamente A cultura sim Mas a intelectualidade Por favor Eles também Tem direito Então Agora quando o Kardec Aqui fala selvagem Ele tá falando Da época Século XIX Então ele diz assim As diferenças Que há entre eles Desde o selvagem Até o homem Civilizado Mostram os degraus Que ele deve Transpor A encarnação Ademais Precisa ter Um fim útil Ora Qual seriam Das encarnações Efêmeras Das crianças Que morrem Em ter idade Titia já explicou isso Teriam sofrido Sem proveito Para si Para os outros Deus Cujas leis São todas Soberanamente Sábias Nada faz de inútil Pela reencarnação No mesmo globo Quis ele Que os mesmos Espíritos Ao se encontrarem Novamente Tivessem oportunidade De reparar Seus erros Recíprocos Muito sobre a reencarnação E aí No nosso próximo capítulo Capítulo 5 Nós vamos entrar Nas bem-aventuranças E vamos falar Sobre Bem-aventurados Os aflitos Ou seja Felizes Os aflitos Então vamos falar Das aflições No nosso próximo Evangelho Foi bom Vamos orar então Agradecer a Jesus Ah Senhor Quanta saudade Quanta saudade Do amor Do teu Evangelho Esse bem-estar Que sentimos De estarmos aqui Ouvindo As tuas lições Esse consolo Que invade Nossa alma Essa paz Que nos envolve É o Senhor O presente Nos envolvendo A todos nós Novas lições Senhor Novas Advertências Novas Responsabilidades E novamente Senhor Te pedimos Ajuda-nos Ajuda-nos A nos tornar As pessoas melhores Ajuda-nos A nos evangelizarmos Ajuda-nos A sermos Mais dóceis Com os nossos Familiares Ajuda-nos Senhor A servir Sem reclamar Ajuda-nos Senhor A silenciar Para evitarmos Qualquer discussão Ajuda-nos Que a tua paz Que a tua paz Possa nos envolver Que a tua paz Envolva A todos nós Aos nossos irmãos Que se encontram Hospitalizados Senhor Mas hoje Te rogamos Para os líderes Das nações Que a luz Possa cair Possa cair um tanto mais E dar a cada um deles Um pouco de sanidade Muito obrigada Divino amigo Por esse momento De oração De estudo E de reflexão Que tua paz Possa nos envolver Graça de Deus Que assim seja EOS Manaus Estudando Para servir ao Cristo Visite nosso site Em www.eosmanaus.org No Youtube Procure o canal EOS Manaus Participe do nosso grupo No Facebook No Instagram Somos Arroba EOS Manaus Escute e estude Na Rádio Manaus De Estudos Espíritas Estamos Também Em diversas Plataformas De áudio Procure EOS Manaus No seu aplicativo Preferido EOS Manaus Estudando Para servir ao Cristo